Já mandou minha morada, foi buscar o meu strada Eh, 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 hoje tudo que mudou A mim querer e volver o endobro Eh, 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 eu não sabe que tu é bem Framorico, convenção, sem coro Já mandou minha morada, foi buscar o meu strada Me está linda a esperar, me está linda a esperar Deixa a chave na entrada, deixa a roupa na escada Me está linda a esperar, me está linda a esperar Oh, já me saberão, uh, 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 ah Oh, já me saberão, uh, uh, ah Oh, já me saberão, uh, 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 ah Oh, já me saberão, pena Telemovem modo voo, uh, 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 uh Oh, já me saberão, uh, 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 ah 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 Oh, já me saberão, pena Oh, já me saberão, uh, 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 ah Oh, já me saberão, uh, 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 ah Oh, já me saberão, pena Oh, já me saberão, ó right